Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Camping Lisotti. Oi Giovanni! Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? É isso aí, hoje estamos em um Camping. Mas é por pouco tempo. A gente já vai fazer uma pequena trilha aqui e vai mostrar uma cachoeira. A gente já foi lá uma vez e é muito bonita, então hoje a gente vai lá para mostrar ela para vocês. O acesso dela, vocês chegam aqui no Camping Lisotti, na cidade de Paraíso, próximo de São Miguel do Oeste. Aqui nós pagamos R$ 5,00 por pessoa para ter acesso ao Camping. E daí tem a trilhazinha de leva até a cachoeira. O rapaz ali falou que é mais ou menos um quilômetro e trezentos de trilha até na cachoeira. O Camping aqui é bem estruturado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem bastante lugar para estacionar, tem bastante sombra, bastante mesas. Tem uma piscina lá para apiazada, se divertir. Aqui tem um ponto de energia, luz, energia. Então quem quiser acampar, passar a noite também, eu não sei o valor. Mas o lugar é bem tranquilo, bem legal mesmo. Então agora nós vamos lá fazer a trilha para a cachoeira. Aqui tem uma plaquinha de cano. Então é por aqui. Então vamos lá. E a Julie? É uma cobra ou uma lagartinha? Uma gatinha. O que a Julie está fazendo? Comendo. Parece que nem almoçou, né? Uma lagartinha. O chão está cheio. Cheiro e frutinho. Guavirova. Guavirova. Aqui está o pé. Está bem carregado. Tem bastante. E a Julie já atacou, né? A Julie nem sei. A Julie podia participar dos largados empelados. Ela está sempre coletando. Sempre comendo alguma coisa. Você pega para trás, né, Julie? Estamos caminhando aqui, meio sem rumo aqui dentro da trilha. Nós achamos uma trilha bem... Bem demarcada, mas... É a Rio abaixo. Então vamos seguir por aqui em algum lugar. Aqui, ó. A água está bem suja, né, Julie? Tá. Comeu bastante na quinta-feira. Deve ter sido demais. É. Dá para ver que o Rio está baixo. Dá uma enxurada, é. Olha só aqui, ó. Tudo é que o Rio passou por aqui, ó. Olha isso. Do folha. Olha a altura que a água passou aqui. É. Isso aqui é tudo. Quando o Rio passa, fica sujeirado. É, vai juntando tudo na... As árvores vão... Não sei se dá para ouvir, mas tem um barulho aqui do passarinho cigara, né? Já foi... Bastante, né? Nossa. O que você achou agora, Ju? Pitanga. Pitanga. Mais frutinhas. Aqui, costeando o Rio, tem todo esse rochedo. Ele é esbranquiçado. É muito bonito. Mas a água está muito suja. Aqui formou uma ilhazinha. Olha a quantidade de borboletas. E aí? Vamos continuar? Sim. Já estamos uns 20 minutos caminhando. Ou mais. Nós precisamos água na mão. É. Nós precisamos água juntos. Amadores, né? Fazer uma trilha sem água. Aqui tem uma pequena valeta. Uma caixa. Um duto. Onde curia água. Essa água ia até lá embaixo. Na cachoeira. E tocava um moinho lá. Uma ceraria. E daqui a pouquinho a gente está chegando já. A água era desviada do rio por dentro desse tudo. Há bastante tempo que está tudo desativado. Mas ainda dá para ver as ruínas. Aqui chegamos. As ruínas do. Do antigo moinho. Do antigo moinho. E a cachoeira. Olha. Olha a quantidade. Parece que foi. Os castores que fizeram. Mas não é. Olha a água. Lá tem uma barreira. Gigante de madeira. Que a água trouxe da última empurada. Impressionante. Olha que da hora esse aqui ó. Todo rio cai nessa pequena fenda. E vai. Vai cavocando na pedra. Que lugar bonito também hein. Aqui fica bem estreitinho. Dá para atravessar. Só bem que toda a galeria. Do lado de cima. Cai nessa pequena fresta. Bem legal. Aqui é o antigo duto ó. Olha a água passada. Olha. Aqui é o antigo duto ó. E eu correndo desse pequeno. Essa calha. E caia nesse fosso. É bem fundo. Aí ó. Uma queda. Não sei se vocês vão ter noção da altura que é. Depois a gente desce lá embaixo para mostrar. E aqui tinha as. Aqui tem todas as ruínas da antiga. Seraria aí. Bem legal né. Era moinho e seraria. Que legal. Para quem gosta de ver essas ruínas. Essas coisas. É bem legal. Olha que tem até a pedra ainda. Toda cheia de cavinha. Será que era assim? Ninguém sabe como é que isso aí funcionava. Quanto a folha. Que coisa estranha. Mas olha. Eles não vieram por conta aqui. Vai ter algum bichinho. Passarinho. Alguma coisa trazendo. E aqui era a parte de seraria. Que legal né Tudo tocado pela água Olha aquele ali Parecia um carinho curinho em cima desse trilho Prendia a madeira e ferava Fazia tábuas E aqui era a parte do moinho Tem mais um andar pra cima Vamos ver se dá pra subir lá Essa escada aqui não sei não Só tá aqui Nossa Esse aqui tá tudo pronto pra Em poucos anos desabar tudo Tá tudo meio podre Que pena né Mas é legal Vou sair daqui antes que desabem aqui na minha cabeça Olha o que sobrou dele né Agora estamos na parte de baixo Aqui dá pra ver melhor A água vinha lá de cima Daquele duto Lá em cima tá A ceraria A água cai ali Vinha aqui E aqui tinha tipo uma turbina Que fazia girar a roda da Olha só E a água saia aqui Olha aí tem tipo uma turbina A água caiu dentro dessa turbina E fazia as rodas girarem Pessoal chegamos agora aqui na parte de baixo Aqui é a cachoeira do moinho Tá bem subinha hoje né Nossa intenção era saber sair naquelas pedras guamas Eu acho que não vai dar Porque tem muita quarentena Não estou aqui no molhado de vida hoje Estou aqui na parte de cima Estou meando bem na borda Das pedras Olha a vista que tem daqui É legal É legal Isso aí agora vamos começar a voltar A trilha é bem longa Tem uns dois quilômetros lá É o rapaz tinha falado um quilômetro de 300 Mas eu acho que dá mais É porque a gente demorou pra chegar aqui Mas é bem legal Vale a pena Só não vai dar pra tomar banho hoje A água tá muito suja Nossa região sempre quando chove bastante A água fica com essa cor Mas é bonito de olhar igual E aí como é que foi o pulo? Já pratiquei salto à distância da escola Então ainda lembro De calça jeans? De calça jeans é meio complicado E eu ganhava tá É? Na minha turma pelo menos Imagina a distância do salto E aí galera Já estamos de volta em casa Chegando tudo tranquilo Se você assistiu esse vlog até aqui Comenta aí no final Cachoeira do Moinho Pra gente saber que você assistiu todo o vídeo Deixa um like E até a próxima Daqui nos dias temos novidades Tchau 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 Tchau